Olá, eu sou o Queijão Tuvils e vamos falar de proteção ou falta dela. No último vlog eu falei de uma coisa que é até importante falar, que é o hábito de usar pouca proteção ou nenhuma. Os americanos têm uma sigla muito engraçada para isso que é squidding. O squid é um polvo e squidding basicamente são iniciais de stupid, quick, underdressed, eminently dead. Que traduzindo é estúpido, rápido, subvestido, eminentemente morto. E isso explica, se um gajo pensar bem nisto, isso explica basicamente todo o conceito de squidding. Não é necessário estar a ser um squid, eu vou parar com esta tecnologia assim que possível, prometo. Só porque um gajo vai de calções e t-shirt. Não. Isso só por si pronto, é perigoso, mas há quem vá de calções e t-shirt e não lhe vai acontecer nada. E óbvio que não vai acontecer nada. Porquê? Porque vai com calma. Um squid, vão-lhe chamar um motário. Um motário a sério vai de calções, chineles, t-shirt, fazer as curvas do cabo da roca com o joelho no chão. Ou quase. E sim, é quer dizer, é ser motário, ok? Pá, eu tenho, por exemplo, eu tenho umas fotografias no Facebook de mim a andar de mota nesta, de fato. Pá, fui com calma, devagarinho, sem grande stress. Fiz duas curvas mais depressa, só mesmo para a fotografia. Ih, são duas curvas que eu conheço bem e sei exatamente a velocidade que for, mas não é que fiz depressa, mas para aí, muito menos o que posso fazer. É só um gajo, vai com calma, sem stress. Aqueles trajetos pequenos, pá, um gajo tipo, vai, valeu café 500 metros e estar a pôr as botas, as calças, o blusão, luvas, capacete. É pá, não há paciência, não é? São só 500 metros. Por outro lado, em 500 metros podemos levar com um carro em cima. Portanto, é tal coisa, é um risco calculado. Eu já fui buscar frango, sem equipamento, só mesmo com capacete e luvas. Que é pá, aí é um quilómetro, pá, aí, menos até. Só que fui com calma, atento, no relax, não fui depressa, não fui com pressas nenhumas. No relax, com calminho, é uma estrada assim para a direita, tem várias interseções, mas eu conheço a zona, essas coisas todas, atenuentes todas. É um risco calculado. É, podia-me ter aleijado a sério. Claro, era provável. Não. Por acaso, uma coisa engraçada de segurança informática, a sério, sim, eu vou por aí, é a relação entre o impacto de um evento versus a probabilidade desse evento acontecer. Isto é para calcular quanto é que vamos investir, em termos de tempo, de esforço, a colmatar esse evento, essa possibilidade. Portanto, é preciso pôr os dois fatores, não é só se as consequências são grandes, é também a probabilidade de acontecer. Perto de casa, andar devagarinho e atento, as probabilidades de acontecer são muito baixas. Hoje, por exemplo, vim passear para a Rábida, as probabilidades de acontecer alguma coisa são substancialmente mais altas, vim com tudo, incluindo botas. Pá, saí do trabalho, tirei os sapatinhos, tirei, por acaso as calças estão por baixo, tirei os sapatinhos, pus as calças de mota, pus as botas de mota, pus o blusão, pus tudo e vim embora, completamente equipado. Se fosse para casa, provavelmente ia só com... é que nem sequer punha as calças, tem as joelheiras, punha as joelheiras e estava feito. É tal coisa. Ser um otário ou ser um squid não é só não levar o equipamento, é não levar o equipamento e conduzir como um atrasado mental para o equipamento que se leva. Ou seja, é demasiado para aquilo que se está a fazer. É esta a coisa. De qualquer maneira, qualquer recomendação responsável é sempre, ponham tudo em cima. É a única recomendação que se pode fazer é sempre, ponham tudo. Vocês começam a ver, é pá, calças agora, é pá, não dá jeito, é só até ali ao cinema. Pronto, vou falhar isso. Eu sou assim, eu sou um bocado nazi do equipamento porque quando era pequeno, quando era jovem e estúpido, pá, aí 14 anos, estão a ver a idade, ou menos, pá, lá ao pé da minha casa tínhamos uma rampa grande que nós desciamos de skate, mas como quase ninguém sabia nada de skate, desciamos sentados ou deitados nos skates. Porque ele tem uma curva apertada pelo caminho. Fazemos a curva, pá, era divertido. Velas e meia, metíamos tipo umas coisas pelo caminho, caixotes, umas pedras, bom gás se desviar e por aí fora. Pá, brincadeiras de putos, todas nós fizemos. De uma das vezes que eu vou, montaram uma autêntica barreira de caixotes. Eu assustei-me, o que é que fiz? Tentamos desviar. Quando tentei desviar, vi que não ia fazer a curva em frente para o Monte Silvas. O que é que é que o inteligente faz? Saltei para fora do skate, vinha deitado, mas não é que revolei para fora do skate. Gostei de imaginar o que é que acontece? Pá, vinha depressa, vinha para aí 40 ou 50 horas em cima de um skate deitado no chão. A minha anca, obviamente, ficou respadinha quase até o osso. Fiquei com uma tatuagem de alcatrão que só saiu, já tinha quase 19 anos. Portanto, foram ali 5 ou 6 anos com uma tatuagem de alcatrão na anca esquerda. E garanto-vos que doeu, mas doeu com um F grande, ok? E desde então eu sei muito bem o que é que queima um alcatrão. E se também, mais ou menos a partir dessa altura, comecei a ir de bicicleta para a escola? E claro, houve tomos, houve tralhos, houve espetas, houve colisões com carros, houve tudo e mais alguma coisa. Como é normal? Aprendi, um, que os carros são duros. Dois, que os carros não me veem. Três, que o alcatrão queima e é rijo como o catano. E quatro, que os passeios são o maior inimigo que um gajo pode ter. Daí, pá, equipamento. Outro exemplo. Andar de bicicleta, fazer uma rotunda. Fiz a rotunda depressa, deitei, uma roda atrás escorregou, roda da frente escorregou. A bicicleta deslizou um bocadinho, prendeu em alguma coisa e virou. Basicamente eu fiz um high side bicicleta. E eu saí para forças. Basicamente foi assim, bateu, pumba, e eu saí catapultado para a direita. Pá, não foi a grande velocidade, porque quando eu escorregava só devia ir para aí a 20 ou 30 horas. Mas, como resultado, eu fui a 30 horas contra o passeio. Bati no passeio com a parte de cima da canela junto do joelho. Pá, foram umas dores que vocês não imaginam. Eu passei umas boas semanas a cochear. Fiquei todo partido. Pá, uma pancada num passeio dói. E, pá, é uma coisa... Ainda me dói só de pensar nisso. Portanto, equipamento. Por isso é que eu não gosto nada de andar sem calças. Eu me vou sem as calças de moto. Protegem contra as queimaduras. Pá, pelo menos a joelheira. Pelo menos a joelheira não consigo andar. Outro exemplo. Não me aconteceu, mas foi por pouco. Que é, mandava uma mocada num carro. Como já me aconteceu. O carro parou de repente, eu desviei-me. Pá, passei assim a isto dele. O meu joelho passou mesmo a milímetros. Se tiver uma joelheira, imaginem que eu não consigo desviar-me para a tomada. O que é que aconteceu? Ah, fiquei sem matéria. Acontece. Pronto, então, estava a falar do squidding. E a tal questão de ser um risco calculado. Eu, por a minha própria experiência, já sofri bastante. Nunca foi grandes acidentes. Coisas de bicicleta. Aquilo é que é a alta velocidade de uma bicicleta. Que na realidade, moto é de vagarinho. Não me magoei muito, mas... Pá, tive algumas feridas. Portanto, eu, por isso, não fico muito à vontade quando eu não levo equipamento. O único conselho que se pode dar com alguma responsabilidade é sempre. Vais beber café ao fundo da rua, mete tudo, incluindo armadura, três capacetes, se puderes. Pá, leva tudo. Tudo e mais é uma coisa. No mundo real, uma coisa é dar o conselho e outra coisa que as pessoas realmente fazem. Eu, de vez em quando, quando vou ao shopping, que apai, é 5km de casa e tem, assim, umas rosas, assim, um bocadinho mais manhosas, com... Já há grandes dificuldades de apanhar malta distraída. Às vezes não levo calças. É pá, dá muito trabalho, põe calças, tiro a calça, as meto na mota, pois sai, não tenho espaço para pôr na mota, pois tenho que ir a sofrer com cola. Às vezes não vou. As botas também, que se eu pós-shopping não as vou levar. Vou com os ténis ou com o raio que estiver nos pés, exceto chineles. Vai assim e pronto. Sei que é um risco. Não vou nada à vontade. Se não levo proteção nas pernas, não vou mesmo nada, nada à vontade. Pá, tenho mesmo medo. Os joelhos são uma coisa muito importante e são muito fáceis de magoar num tombo parvo. Mas pronto, ou então numa queda. Se caio para o lado e vou raspar pelo chão, a anca vai logo à vida. Portanto, às vezes fico muito pouco confortável de ir sem calças. Aliás, até com as joelheiras fico muito pouco confortável, mas pá, sempre é melhor do que nada. Para estes dias de muito calor, tem que ser. Mas pronto, é sempre uma decisão pessoal. Mas o meu conselho é, levem tudo. Se não levarem tudo por alguma razão, apá, andem com cuidado. Mau, mau, mau é andar a abrir sem equipamento. Isso é que é mau. Aliás, dar uma passeatazinha sem equipamento é na boa. Olha, já agora conto-vos uma história muito engraçada, muito rápida, sobre um homem que eu apanhei no meio da estrada. Por acaso, estava com o meu filho a fazer umas filmagens, ele estava a filmar, eu estava na barra da estrada, equipamento todo a deixar de capacete, tem ali o moto a pé, e passou por mim para um semáforo, um velhote. Pá, já tinha na boa os seus 70 anos, numa... pá, não sei, era uma onda antiga, mas muito antiga, muito alta, mas num... pá, uma moto é muito grande da onda, uma tourer grande da onda, relativamente antiga, não sei o modelo, mas achei piada da moto e fiquei a apreciar. Depois também fiquei a apreciar a figura do homem que o homem vinha, com um capacete de polo, um polo cor-de-rosa e uns calçõezinhos, e uns sapatinhos. Pá, vinha assim, na boa. Ele, por acaso, por um semáforo, viu-me olhar para a moto, perguntou-me se eu gostava da moto, falámos um bocadinho da moto, não me lembro de nada, desculpem lá, e depois ele sai, ele olha para mim e diz assim, vocês novos fazem bem em andar assim todos vestidos, vejo muito vocês assim todos bem vestidos, e eu como retribuição olho para ele de alta abaixo ele começa a se rir. Resposta dele, apá, partiu-me todo, que foi, pois, eu não trago equipamento e já não uso equipamento há bastante tempo, mas pensa assim, eu sobrevivi este tempo todo, já tive um dos seus acidentes, já andei com mais equipamento, mas agora já não. Porquê? Porque na minha idade, eu se cair na banheira, provavelmente vou morrer. Portanto, eu se cair de moto, morro de qualquer maneira, é que não vale a pena mesmo o equipamento, porque eu não tenho hipótese nenhuma de sobreviver, eu só preciso de tombar da moto para partir o manco e ficar no hospital uma data de meses, portanto, sinceramente, já não me interessa. E eu vivi uma boa vida, apá, eu fiquei tipo, ah, desculpa, pronto, está bom, ok, o homem é capaz de ir razão, mas é um bocado desconcertante, não é? Olha, um sem equipamento vai para o trabalho provavelmente, e tal como eu estava a dizer, vai relativamente na calma, ainda vou mais na calma, mas pronto, também estou sem combustível. E pronto, é tudo, usar equipamento ou não, usem, exceto quando não usam, mas ivan devagarinho, com calma, sem stress. Joelho no chão de calças de ganga, não, sem mais, terminado. Ah, isto vai correr bem. Filmei, filmei, brilhante, brilhante, muito bom, muito bom.